olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui no canal velhos cartuchos e nesse vídeo seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores baixamos mais um jogo aqui pra gente testar tá vamos ver como eu vou me sair aqui já rodou um anúncio antes mesmo de entrar no jogo tem aqui o single player moda multiplayer deixa eu ver aqui tá criar servidor como não tem ninguém pra jogar vou colocar no modo single player é o FortiCraft se vocês gostaram já sabe que lá na PlayStore tem Word 5 Flat, Word 1 jogar ou novo deixa eu ver aqui a criar servidor, dados vamos lá terminado então vamos lá já estamos aqui né vamos ver o que que tem aqui de bom o que que é isso aqui aqui pula tá cara eu vou jogar isso aqui eu sou novo deixa eu ver o que que tem aqui o que que eu tenho que fazer pô tô tô boiando tô perdido deixa eu ver o que que tem aqui só que é um chat isso aqui olá opa parece que tem alguém aqui pô eu tô voando pô vai caramba tem de nada agora tem alguma coisa ali só que a gente consegue interagir mas eu não consigo descer agora ah tá agora isso ah tá é um bicho que bicho é esse que tiro foi esse safado matei ele será não tô entendendo não tô entendendo não tô entendendo deixa eu ver se eu consigo ah não não batei não tá aqui tem um coelhinho aqui descer cara jogo de criança eu não tô conseguindo jogar pô ah 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tá meio intrusivo isso aqui, deixa eu desligar meus dados aqui, senão vai começar a funcionar com os meus dados. Vem cá, deixa eu dar uma espadada nesse aqui. Opa. Deu itens. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Caiu um buraco. Caiu um buraco. Caiu um buraco. Saúde, segura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.